Leandro, não é exatamente um assunto novo, mas eu fui colunista semanal de jornal durante muitos anos também e tem aquela questão do momento em que você realmente está convencido de que você não tem nada a dizer para o mundo. Eu pelo menos tinha isso de vez em quando, vou dizer que era toda semana, tinha semana que eu estava empolgado com alguma percepção, alguma coisa que eu tinha visto, que eu tinha pensado, mas tem aquela semana em que você não está afim e acha que não tem nada a dizer para o mundo. Isso acontece com você ou permanentemente você está pilhado, motivado e tem o que dizer? Não, não é a motivação, não é constante, não é a mesma coisa sempre. Eu escrevo muito sistematicamente, eu não fico esperando a musa inspiracional, eu não acho que vá baixar um paráclito que me dirija, eu realmente sou metódico como trabalhador. Então eu sento no avião e um voo de mais de uma hora significará uma coluna com certeza. Amanhã eu tenho um voo para Natal, pelo menos duas colunas. E aí eu levo um igual tempo para corrigir, porque eu escrevo muito rápido, mas eu com muitos problemas. Aí eu faço um longo tempo corrigindo. À medida que eu vou tendo ideias. Então tive a oportunidade de ver junto com uma funcionária da minha casa, alguns filmes sobre atividades domésticas, como o filme Domésticas, ou dois com o filme Roma, por exemplo. E aí nós vimos juntos. E a partir das percepções dela de mim, da nossa conversa, eu escrevi uma coluna, que foi essa semana, que foi chamada Domésticas. Às vezes nascem de um livro lido, que me impressionou muito. Às vezes de um concerto, como foi o caso agora, assistir o Nelson Frey pela segunda vez depois, os 20 anos da Sala São Paulo, eu assisti na inauguração. E agora, tocando o mesmo repertório, fazendo aquela reflexão. Mudou o Natal, eu mudei eu, que Machado de Assis faz. Às vezes é uma experiência muito forte, um museu, uma experiência. Às vezes é um livro, e às vezes eu tenho que parar para pensar. E aí não é a inspiração que veio, mas o que me marcou. Por exemplo, essa semana peguei um dos ídolos de orientação da minha existência, que é o Quixote. Então escrevi algo sobre a segunda parte do Quixote, ou seja, a primeira sai em 1605, escrevi sobre a segunda parte do Quixote. E para pensar isso, então às vezes eu tenho que buscar. Às vezes ela vem, etc. Agora, quem como eu, todos aqueles que me ouvem, que já deram aula para sexto ano, é obrigado a ter ideia o tempo todo, estar sempre alerta, estar sempre inspirado, porque senão você não sobrevive a uma sala de aula. Para o mundo tem sido cada vez mais complexo, que é lidar com o tal do politicamente correto, e com essas coisas todas do contemporâneo. Coisas que hoje eram bastante corriqueiras no linguajar, por exemplo, e que deixaram de ser admitidas, deixaram de ser razoáveis. Você estava me contando aqui de questões que você foi descobrindo ao longo do tempo, numa palestra ou numa conversa qualquer, descobri que um certo termo que era totalmente aceito, deixou de ser. Como é que está sendo para você ser uma figura pública e mais do que isso? Não é uma figura pública que sai para dar autógrafos ou que participa de uma novela. Alguém que passa todo o tempo pensando e emitindo seus pensamentos. Como é que você tem feito para não fazer um escalpo do próprio cérebro, não se encurtar em função dessa vigilância e dessa patrulha toda que hoje está no mundo solto? O fácil disso, em primeiro lugar, é que eu não posso fazer escalpo em mim mesmo. Não há como fazer nesse grau de careca. Mas eu aprendo muito. Primeiro, o politicamente correto, se for uma preocupação em não ofender as pessoas, e não ser preconceituoso, ele é defendido por mim. Então, quando eu deslizo, aprendi, vou dar um exemplo que eu lhe dei no intervalo. Eu estava em uma palestra no Rio e usei muito respeitosamente a análise de um caso de uma pessoa que eu classifiquei como portador de Down. E a mãe de uma pessoa com Down chegou a mim e disse, meu filho não porta Down, não é uma roupa que ele tire e coloque. Meu filho é Down. Eu agradeci a ela, aprendi. Porque, de fato, eu luto contra o preconceito. Eu não quero ofender as pessoas. Eu já usei, por exemplo, palavras como autista e esquizofrênico como metáforas para divisão diante de uma questão ou diante de uma impossibilidade de comunicação com o outro. Não como referência jocosa a doenças. Obviamente não. Não como uma referência irônica àquilo que não é doença, mas é uma característica, às vezes, de uma pessoa. E as pessoas manifestam e eu aprendo e tento isso. Isso é uma questão importante para mim. Se alguém acha que um termo é preconceituoso, se alguém acha que um termo é ofensivo, é direito dessa pessoa dizer e eu vou julgar e quase sempre dou razão às pessoas. Eu aprendo. Agora, o que eu mais aprendi é que, apesar de eu lutar contra o preconceito, ser um inimigo figadal do racismo, achar a misoginia um horror, a homofobia, falta de senso crítico, não há como agradar todas as pessoas. Esse foi o grande aprendizado. Não importa que eu seja a favor da democracia, do Estado de Direito, seja contra espancar pessoas, que eu seja a pessoa que adora, que tudo seja feliz. Não importa. Eu vou ofender alguém e eu vou incomodar alguém. Esse incômodo vai desde pessoa que me diz, você não deve escrever em tal jornal, porque ele é conservador, até as pessoas querem controlar minha agenda com quem eu almoço, janto, ou com quem eu saio e me dizem, eu jamais sairia com fulano. E eu sempre respondo da mesma forma. Não se preocupe. Quando ele é a convidar, recuse. Diga que você jamais sairia. Agora, não me ocorre nunca ligar para a sua casa e dizer que você está, por exemplo, conversando com alguém que eu não gosto. Sempre me preocupa que valores você defende publicamente. E eu achava que, por ser um inimigo do racismo, e por ser um amigo total da ideia de Estado Democrático e Direito, eu só teria aliados. Não é verdade. Não é verdade. Então, não é mais uma coisa que me preocupa. Hoje eu sei que é indispensável para ter sucesso ter haters, porque é sinal de que seu brilho está fazendo que mariposas se aproximem da luz. Estava comentando com você sobre as suas participações no Jornal da Cultura, um jornal muito interessante, em que, durante uma certa fase, havia uma espécie de contraposição de ideias. Quer dizer, eram convidados. O Âncora fazia ali, convidava duas pessoas que, em tese, tinham pensamentos, digamos, opostos, enfim, de campos opostos, e eles ficavam ali comentando as notícias, as informações do dia, as coisas que estavam acontecendo. E, nesses jornais, você participava com bastante frequência. Eu me lembro de ter visto algumas situações em que a discordância era bastante radical no campo das ideias, mas que você, principalmente, conseguia manter no campo da elegância. Não necessariamente o outro debatedor levava para o mesmo lugar, mas você, invariavelmente, mantinha no lugar da elegância, mesmo em algumas situações, sendo frontalmente oposto, em termos de opinião. Como é que é isso, cara? É um aprendizado que se desenvolve, é uma característica natural sua. Você já era, desde moleque, um cara mais contemporizador ou que conseguia conciliar melhor. Como é que você atribui isso? É treino? É dom? Como é que faz para você, intelectualmente, não se opor de forma agressiva, sem deixar de pontuar a sua ideia? Bem, acho que, em primeiro lugar, você constrói uma imagem que é a imagem que eu gostaria de ser. Eu gostei dessa descrição e acho que gostaria de ser assim. Mas, na verdade, eu tenho um gênio muito difícil, muito complicado. E, quando eu estou muito tranquilo em casa, sentado, tomando um vinho, ouvindo bar, eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou muito, muito sábio, muito equilibrado. Não é assim, todas as vezes eu tenho descontroles, mas eu acredito, em primeiro lugar, que há uma postura de treinamento pessoal para crescer em rumo à sabedoria e ao equilíbrio. Em primeiro lugar, saber, acima de tudo, que as opiniões se dividem em três grandes categorias. As irrelevantes. Eu gosto de coentro, você não gosta de coentro. Então, não há o que discutir, você só lamenta, o mau gosto do outro, não há nada e não vai resolver em nada. Aquelas que são ilegais. Eu não posso defender a pedofilia ou o racismo. São coisas ilegais. Então, se trata de opinião, mas de crime. E, se alguém expressar diante de mim que é racista, não vou discordar, vou apenas denunciá-la ao Ministério Público. Então, porque é uma opinião ilegal. Fora isso, nós entramos em um campo de opiniões relevantes, no qual ninguém tem nenhum domínio total da verdade. Em história se diz que as coisas são verossímeis e não verdadeiras. E aí, eu vou ter que ouvir o argumento do outro, porque o argumento, que é diferente da opinião, vai melhorar a minha postura. Então, quando eu discordo, eu concordo, eu estou crescendo com alguém. E, nesse caso, entender que a oposição expressa não é fruto de uma inimizade, mas é fruto de uma discordância, que você não é sua opinião e que quem discorda de mim não é meu inimigo. Pelo contrário, é provavelmente alguém que exige uma reflexão melhor. Quando eu consigo isso, já consegui algumas vezes, não consegui em outras, é muito bom. Opiniões irrelevantes, opiniões ilegais e opiniões relevantes. Por exemplo, reforma da Previdência tem bons argumentos contra e a favor. Então, se você tem uma opinião distinta da minha sobre a reforma da Previdência, você vai utilizar os argumentos e eu vou ouvir. E, ao ouvi-los, eu vou aprimorar a minha própria posição. A grande questão hoje é que ninguém quer ouvir. Todos expressam o que se chama em filosofia de doxa, ou seja, opinião e nenhum argumento. Não saem da sua zona de conforto, nem do seu balão de proteção. Essa é uma grande questão que todos temos que aprender. Discordar faz parte da democracia. Discordar é a origem do aprofundamento de uma ideia de verdade. E, na contradição, diz o direito, no contraditório, nasce a justiça. O direito não existiria se houvesse apenas acusação ou apenas defesa, porque os dois têm versões subjetivas da história. Na contradição da acusação e da defesa, alguém pode optar por ver naquela contradição o início de uma clareza maior para as coisas. Então, a contradição é boa, a dialética é interessante, mas eu não posso me envolver apaixonadamente nesse sentido de me opor à pessoa. Apenas ao argumento, voltando à ideia que não é de Voltaire, mas foi atribuída a ele por uma biógrafa, posso não concordar com a palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de o dizer-se. Leandro, acho que tem uma característica na tua forma de se colocar e de pensar, na verdade, não só de se comunicar, mas de pensar, que é uma coisa bastante organizada, cartesiana. Você consegue tornar coisas que são bastante gasosas, eu diria, colocá-las em caixas, em containers, e explicar e mostrar essas caixas em todos os seus ângulos. Nesse sentido, como é que você se coloca nesse espectro? Primeiro, se você entende, a gente conversou um pouquinho antes da gravação e você estava falando com muita naturalidade sobre o espectro político de determinadas pessoas, inclusive o seu próprio. Como é que você entende que o conceito de direita, esquerda, centro ainda valem? E como é que você se classifica, digamos, se você considera que essa forma de ler o mundo ainda está valendo, em que lugar você se coloca? Em 1989, em novembro, quando caiu o muro de Berlim, a rigor, a classificação inventada pela Revolução Francesa entre esquerda, centro e direita, e suas variantes, centro e esquerda, centro e direita, ela deveria ter entrado em colapso, como entrou na maior parte dos países. Como o Brasil descobre muito tardiamente as coisas, à medida que a Guerra Fria entrou em colapso, ela foi redescoberta aqui. As pessoas fazem acusações no Brasil típicas da Era do Macartismo, ou seja, lá da década de 40 para 50 do século XX, e se acusam de coisas. Bem, não há nenhum defeito de caráter em ser de direita. Se eu entender por direita, conservadorismo, de desconfiança do Estado, valorização do indivíduo e assim por diante. Não há nenhum defeito de caráter em ser de esquerda. Se eu entender por esquerda, justiça social e diminuição de liberdade individual em detrimento das liberdades do grupo. Então, eu posso pensar assim. Eu sempre me considerei, desde a juventude até hoje, como uma pessoa de centro, que em várias das minhas propostas, como ser a favor da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, garantida pela lei, ser a favor de posturas, como, por exemplo, o combate ao racismo, alguns identificam nisso uma postura de esquerda. E muita gente, especialmente a extrema-direita, me classifica como comunista. Na universidade, quase todos os meus colegas se consideram que eu sou conservador e de direita. Acabei de ler um trabalho acadêmico, que me foi enviado, de uma menina que me equivale a todos os pensadores de direita do Brasil. Então, sempre quando eu classifico o outro, direita ou esquerda, estou, na verdade, pensando onde eu estou em relação àquilo. É como dizer se você é alto ou baixo. Em comparação a quem? A um gnomo ou Oscar da seleção de basquete? Então, se eu sou alto ou baixo. Então, eu sempre me considerei de centro por ser a favor da propriedade privada, logo, não um revolucionário. Ser um reformista. Achar uma coisa, desde o século XIX, que positivistas já diziam, conservar melhorando. Que é uma ideia. Sempre tive um flerte com a desconfiança do Estado, que é comum a anarquistas e liberais. Eu não vejo o Estado como redenção da humanidade e concordo com os conservadores quando dizem que a função do Estado não é promover o paraíso, mas, no máximo, evitar o inferno. Mas, acho impossível viver em um país em que há pessoas que ficam cegas por falta de vitamina A na infância, que não haja saneamento básico. Eu acho pouco produtivo para o capitalismo brasileiro conviver com esse grau de exclusão da sociedade de consumo. Então, isso me aproxima de ideias que, às vezes, são ideias associadas à esquerda. Eu quero governantes eficazes, éticos, que pensem na maioria. Isso, para mim, é de esquerda ou de direita? Como o roubo é ambidestro a ladrões de esquerda e a ladrões de direita, a ética não é bandeira de nenhum grupo. E como a eficácia é um desejo para todos, ela também não é bandeira de algum grupo. Mas é importante dizer, o problema não é ser de esquerda ou de direita, o problema é ser ladrão, ineficaz, nepotista, passional, violento, ou incitar ao crime. Esses são problemas, não esquerda ou direita. Leandro, na entrevista que você deu à trip, aqui em setembro de 2016, nessa edição de setembro de 2016... Eu era tão jovem, né? Pois é. Você fala bastante da importância da psicanálise na sua vida, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho que papel a psicanálise tem se você continua utilizando essa ferramenta na tua evolução. Eu tinha 18 anos quando eu tive a minha primeira terapeuta profissional, a saudosa e ainda atuante, brilhante Sheila Rabuska, em Curitiba. Desde então até hoje, praticamente eu nunca abandonei. Tive terapeutas reichianos, tive terapeutas freudianos, tive terapeutas lacanianos, o atual. Tenho tido um problema de agenda com o meu terapeuta, que eu gosto muito, contado com a Ligares. Temos tido um problema, porque a agenda dele é complicada e a minha também. Isso dá uma certa incompatibilidade de gênesis. Mas eu gostaria muito de manter a capacidade semanal de conversar sobre mim na busca de uma coerência de discurso. E acredito muito nesse princípio lacaniano de anunciar meu discurso para que eu busque as coerências e incoerências do discurso. Eu acho que psiquiatria, psicologia, fórmulas terapêuticas têm muito futuro. Nós temos uma sociedade que nos enlouquece do trânsito às relações cotidianas e profissionais e fazer terapia de acordo com a sua inclinação pessoal. Seja ela qual for a orientação da terapia, eu recomendaria para todas as pessoas. A minha sabedoria vem em parte da própria existência e em parte da terapia. Então, usando o ditado espanhol, o diabo viejo sabe mais por viejo que por diabo. Então, o diabo velho é mais sábio, porque ele é velho, do que o diabo. Então, quando as pessoas dizem você é muito controlado, eu disse, não, isso é a idade. A idade te torna mais lento e você não quer reagir às coisas. Então, a velhice é um bom instrumento de iluminação também. Professor Leandro Karnal, quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi ótimo esse bate-papo. Fiquei muito feliz aqui com a sua visita e principalmente em poder saborear a sua forma de enxergar o mundo.